Música As inscrições para trabalhar no programa Brasil Alfabetizado 2014 estão abertas até o dia 14 de fevereiro aqui em Jacarei. O trabalho é voluntário, mas os educadores receberão uma bolsa do governo federal no valor de 400 reais por esse serviço prestado. Os interessados deverão se encaminhar até a Secretaria Municipal de Educação que fica na rua Lamartine de la Mare, número 69, de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia ou da 1h30 até as 4h30. Os documentos necessários para a inscrição são as cópias do RG e do CPF, os comprovantes de endereço e de escolaridade, além de um currículo. O público atendido por esse projeto são jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos que não são alfabetizados. Ícaro Leal para a TV Câmara Jacarei. Música